Nenhum brasileiro gosta de ter que ficar se preocupando em pagar a conta de luz. Porém, para não ficar no escuro, é algo inevitável. Mas já que não tem para onde correr, por que não tomar algumas medidas para abaixar o valor da conta? Quer saber como? Eu te explico. Meu nome é Davi Galvão, jornalista aqui do Portal 6 da redação de Anápolis, e neste vídeo vou te dar algumas dicas para aliviar o bolso no final do mês. Primeiramente, é importante conferir como está o sistema elétrico da sua residência. Curtos circuitos são comuns e em muitas situações não são identificados até que a conta chegue com cobranças excessivas. Nesse caso, é importante contratar um profissional da área elétrica para revisar as instalações, realizar manutenções e assegurar que não existam fugas de energia. Também é importante desconectar os aparelhos que já não estão sendo utilizados, já que esse hábito de deixar os aparelhos na tomada, mesmo desligados, consomem energia de forma constante e silenciosa. Os poucos segundos perdidos para conectar e desconectar os aparelhos podem render uma boa economia na sua conta. Outra dica importante é trocar as lâmpadas antigas. Atualmente, as versões mais econômicas ajudam a reduzir o consumo da eletricidade em até 80%. Além disso, as lâmpadas mais modernas apresentam um valor mais em conta no mercado. As de tipo LED, por exemplo, podem ser um pouco mais caras, porém são mais eficientes que as de luz branca. Elas também possuem a vida útil de até 20 anos. Assim, a longo prazo, trocar a iluminação acaba sendo mais rentável. Outro ponto interessante é não carregar os celulares a noite toda, o que também acaba ajudando nas contas. Dessa forma, a menos que a bateria do celular esteja completamente esgotada, evite deixar o aparelho conectado ao carregador a noite inteira. O ato consome energia elétrica desnecessária, reduz a vida útil da bateria dos aparelhos e não garante que a carga dure mais tempo. Como já era esperado, outro ponto é evitar o uso de secadoras e máquinas de lavar louça. A secadora de roupas é um dos eletrodomésticos que mais consome energia, além de ser um dos menos necessários. Então, a menos que se trate de uma emergência, é aconselhado deixar as roupas secarem naturalmente. O mesmo se aplica à máquina de lavar louça. Isso porque, além da energia, o item também gasta bastante água. O último ponto é colocar os aparelhos elétricos em locais adequados, algo que pode até parecer óbvio, mas não é. Acontece que geladeiras, micro-ondas e máquinas de lavar roupas são aparelhos que possuem um rendimento afetado dependendo do lugar onde estiverem posicionados. Quando colocados próximos de fontes de calor, como em locais onde o sol atinge diretamente, eles tendem a funcionar com mais dificuldade, consumindo mais energia elétrica. Assim, o ideal é instalá-los em espaços bem ventilados para que eles não superaqueçam. Gostou desse vídeo? Tem muito mais no nosso canal no YouTube, no site e nas redes sociais do Portal 6. E até a próxima!